olá pessoal boa tarde estou aqui com mais um vídeo bem galerinha esse vídeo aqui vou fazer a porta desse pé de cacau ele está com mais ou menos um ano e meio e pessoal vou fazer a primeira porta nele agora entendeu não vai ser aquela porta como se diz aquela porta para manter ele baixo vai ser uma porta mais limpeza como vocês podem ver está muito denso e muito fechado então vou só poder para limpar para abrir para entrar a luz solar beleza pessoal para não dar fogo e fungo bactéria lá dentro dele é pessoal então acompanha o vídeo bem galera eu vou fazer a porta dele aqui fora de limpeza não vou matar ele baixinho não vai ser mais uma porta de limpeza pessoal olha que beleza vou mais fazer a abertura dele aqui ó infelizmente vou ter que sacrificar algumas flores né pessoal mas vai ser o bem dele esse pé de cacau como esse pé é muda pessoal lembrando que se te falar esse pé foi uma muda de enxerto né plantada aqui de enxerto e ela já produziu já o ano passado produziu novinha produziu com poucos cacau e produzir né e até tem fruta de cacau de galho e vou livrar a canela dela aqui para não ficar as galhas baixas o pessoal tem cacau que vem pessoal o pé de novo enxerto um ano e meio já dá produzindo para vocês verem que beleza pessoal o pessoal pessoal por isso não pode deixar a pessoa fechar por dentro a escape aqui eu conto entendeu que é uma massa aqui antes de certo aqui isso é prejudica até fora como vocês podem ver aqui ó abortou muita flor porque estava o pé fechado abafado não está tendo do solar então atrapalha na produção do cacau de pessoal já para ter podado ano passado não tem problema não vamos ver daqui a uns meses que eu voltar aqui de novo vou registrar para vocês ver como vai estar muito mais colorado vai ter muito mais frutos que agora tá muito bem subindo aqui as galhas lembrando que a porta da universidade tem grosso sol de troco né pessoal vai sair aqui a diferença é para o dono do lado eu tenho que filmar e falar e tentar pegar o ângulo melhor o que beleza pessoal tá dando para ver bem entendeu eu estou eu tô eu tô Está quase pronta. Eu quero mostrar para vocês o resultado final. Está quase pronto. Está quase pronta. Está quase pronta. Finalizei aí pra vocês verem a borda, ficou bonito, olha que beleza, olha só, já dá pra ver por dentro de boa, tá aqui em cima que entra luz solar, fica só essa ponta aqui, assim ficou bom, olha que beleza, olha só, comparei no início do vídeo aí pra vocês aí que beleza, já ficou bem aberto, aqui entra vento, luz solar, não vai dar fungo né, não vai mais ter tanto aborto de flor, pessoal, olha que incrível, eu podendo aqui tinha uma caranguejira aqui no pé e não percebi ó, por isso que é um de chá ficar denso, olha que perigo, olha só, deixa eu tirar ela aqui de baixo pra vocês verem, olha só que perigo, pessoal, não percebi ó, a caranguejira tava debaixo de tudo, no meio das folhas aqui ó, eu podendo não percebi, olha o perigo, deixa ela quieta aí, eu vou embora. Pois é pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, se inscreve, deixa o like e comente aí, foda do cacau, valeu, fiquem todos com Deus e abraços.